Oi, eu sou a Mu! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nós ficamos embaixo da terra. Nós vamos jogar Soterrados hoje no Minecraft, que é um minigame em que nós ficamos embaixo da terra, igual formigas, lutando contra as formigas pela vitória! Só que hoje eu coloquei milhares, e quando eu digo milhares, é milhares de inscritos, contra um time de quatro pessoas. Eu, o João, a Amanda e o Elio. Vamos ver se a gente consegue matar mais de cem pessoas nos Soterrados pra ganhar isso aqui. Então pega na minha mão, se é do meu lado e vamos nela. Juntos e unidos para Soterrados! Somos um time de quatro aqui, gente, porém, tem uns 40! No time inimigo, hein? Sem perder tempo, já tô cavando. Que isso, gente? João Vítor é... Meu irmão, ele foi embora, ele foi embora, mano. Tchau, 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 tchau! A galera já perguntou qual hack, Mara? Gente, até parece que eu uso essas coisas, né? O João já ligou o x-ray? Vem daqui já, tá aqui, tô usando. Você está onde? Aqui atrás, Amandinha, vem-se embora. Olha, estão revelando a gente! Ele tem granada... Peraí que eu também tenho! Revelei. Vou revelar! Meu Deus! Caralho, porra, quanta gente! O que a gente faz, galera? O que a gente faz? Corre, 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 corre! Eu tava na fé que eles iam se matar, mas eles não vão se matar, eu acho não, hein? Eu tenho tenenteza, hein? Vou colocar pra revelar, vou colocar pra revelar. Estão vindo, Mara, chegou um cara aqui já. Nossa, é muita gente! Eu vou morrer, eu vou morrer. Quem vier a gente mata, João, por favor. Eu tô morrendo, coto e fita! Se une, galera, se junta, se junta! Gente, peraí, nós é azul! A gente é azul, Erick, vem pra cá, vem pra cá! Tem muita gente vindo, Erick! Tem muita gente, tem muita gente! Vem, vem, Erick, morreu! Gente, eu matei dois e morri. A gente morreu, gente, ele sacrificou, ele matou dois, ele matou dois de pariu. Eu me sacrifiquei, eu me sacrifiquei. Ai, meu Deus, corri, Amanda, vai, João! Ai, quanta gente! Não me impressionou, Erick, tem dois times, Erick, tem dois times! Mas sabe por quê? Eu olhei pra trás, tinha gente vermelha atrás de mim. Só tem vermelho. Ai, ué, mas peraí, não é amigo. O que a gente fez? Eu quero uma assuntura, morrendo em fome. Eu tô com coração, Mara, com coração. Com coração, João, peraí, que eu vou roubar pra mim. Olha nas costas, nas costas, gente. Ai, gente, morri. Meu Deus, olha isso! Me roubou, cara! Ai, meu Deus! Nossa senhora! Amanda, como é que você não ganhou pra gente? Eu matei um. A Amanda também não ganhou, né, só botou 35, velho. Meu, se cada um matasse o seu, nós teríamos ganho. Gente, todo mundo tá mandando o Izzy pra gente não tirar desgostei, não, cara. Seguinte, pra equilibrar, temos bazuca de início, que é a melhor coisa que a gente faz. Então eu vou botar uma bazuca aqui pra cada um no baú, e o amigã pra cada um aqui no baú também. Ó, botei míssel aqui pro baú, gente, pra vocês aí se equiparem. Tá, peguei, peguei. Pegaram todos, todo mundo pegou. E me ligando, ok. A gente tá sendo revelado um milhão de vezes. Eu vou revelar ele, eu vou revelar. Revela ele, embaixo, embaixo, embaixo. Quem não revela não? Ai, meu Deus! Meu Deus, escutei. A gente começou em cima, isso é um bom sinal, né? Vamos subir mais? Eu tenho como revelar aqui, ó. Opa. Pra mim não aparece, mas tudo bem. Boa, boa, boa. E se a gente subir? É o que eu tô falando, eu tô aqui em cima. Não, não, não. Não, 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 não. A gente tá com bazuca. Então eu vou ficar cobrindo, vou ficar cobrindo aqui atrás. Gente, bem que eles estão falando aí, ó. Tão pra cima, gente, eles já estão começando a suspeitar, hein. Ó, se vierem atrás aqui, eu tô mirando aqui. O barcúlio tá ficando louco. Ai, 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 matei um! Ele que tá sofrendo, gente. Não, sofrendo nada. Eu apenas matei, já matei. Ó, surgiu a maçã dourada aqui pra todo mundo aqui no baú, gente. Pra todo mundo, hein, pra todo mundo, hein. Mãe, que baú, mãe, que baú aqui. A Amanda pegou a maçã aqui. Ai, eu peguei, eu peguei. Ok, tamo bem. A gente tem bastante... São quarenta, cara, são quarenta! Cara, que são os fiscais das costas, mano. Cuida aí. Eu sou fiscal das costas, vamos ficar tranquilo. Cuida das costas aí, gente. Vou revelar. Eles estão chegando ao topo. Gente, cheguei no topo, cheguei no topo. Meu, olha ali embaixo, olha ali embaixo. Caraca, o bom da gente estar em cima é que a gente tem uma vantagem, né? Sim. E se eu ir tacando TNT até cavar lá embaixo e ir tacar TNT neles? Vou fazer isso. Eu vou olhar você fazendo isso. Venha, Marinha, venha, Marinha. Eu vou empurrar o Itacando TNT. Não, 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 não. Eu vou matar eles. Venha, Marinha. Caraca, eles estão cavando pra cima, meu. Eles estão cavando pra cima. Olha o bando de formiga que tem aqui. Calma aí, calma aí. Vai aparecer aqui do lado. Corre, corre, corre. Eu joguei ali mesmo, eu joguei ali mesmo. Corre, corre, corre. Eu vou correr pra onde? Tá ali! Revelei, tá tudo ali! Sai, sai, sai. Ai. Ai. Gente. Eles estão ali, ó. Meu Deus, aqui do lado. Gente, vocês estão me matando. Aqui do lado. Eu tô, eu tô, eu caí. Meu Deus, abandonaram o Eric. Gente do céu. Eric, você tá vivo, Eric? Eu tô vivo, eu tô vivo. Meu Deus, o Eric ali. Sem filtro, mano. Eu tô vivo, eu tô vivo. Eric, meu Deus, sem filtro. Troca de roupa, Eric. Mas como que eu vou trocar de roupa? Bora, tem um aqui, tem um aqui. Ah, mano, eu morreu. Vocês... Vocês têm pra revelar mais? Bazuca bom, meu bazuca. Matei, 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 matei. Tô tudo bem, matei. Tô mirando em um, tô mirando em um. É, foi esse que me matou, obrigada. Me vingou. Te vinguei, te vinguei, Amanda. Te vinguei. Aqui embaixo do ele, Cleão. Aqui, vai matar ele. Tô mirando, tô mirando. Tô mirando. Eu tenho coisa de negócio pra revelar. Boa, gente. Ok, vou bazuca ali. Ai, por que vocês fizeram isso? Deus! Quem que me matou? Foi o João! Foi o João, né? Joga mais, joga ela de novo. Joga ela de novo. Calma, calma. Ai, gente. Meu Deus, eu quase morri. Nossa! Ju, me derrubaram, me derrubaram. Gente, eles têm bazuca, eles têm bazuca. João! De novo, aí tudo bem, né? Aí complicou, aí complicou. Eles têm bazuca. O que a gente faz, cara? Tem muitos vivos ainda. Gente, tem... Eu vi dois com bazuca. Meu Deus. Ah, mas a bala de bazuca é só uma pra eles. Então tá tudo bem, a gente tem muitas. E a gente tem duas vidas. Eles têm um negócio de cavar rápido. E eles têm um negócio de cavar rápido. E eles estão de drill, é. Exato. Tá tudo bem, a gente consegue, Ju. Mas é uma guerra. Peguei um. Um já foi. Ah, tem outro ali também. Tem três aí. Tem três aí, não, onde você atirou agora. Tá, cara, não tem? Tem nas costas deles. Ai! Ai, 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 ai. Tá chegando, eles estão chegando, eles estão chegando. Vou maçando, tô maçando. Embaixo de vocês. Eles estão mazucando, cara. Embaixo de você, Mara. Mara, embaixo. Volta, volta, volta. Mara, sai, droga! Vem aí! Mas você matou. Matei um, matei um. JVNQ é você. Contra todos. Quantos? JVNQ, porque eu tô chegando. Amor, estão chegando. Vai, João! Eles estão vindo! Eles estão subindo, eles estão subindo. Vai que vai agar no pé. João! João! Não! Tava agaragando. Ok, nós perdemos. Ok, ok, tá. Perdemos a batalha, mas a guerra não. A guerra continua. A guerra continua. Continua falando que tá fácil, gente. Tô chateado. Tamo tudo que a gente precisa aqui na minha mão, gente. Vou botar aqui no baú pra vocês, tá? Aqui. Achou o baú já? Cadê o baú? Cadê o baú? Aqui, aqui, aqui. Tá bom. Um, dois, três. Pronto, botei. Botei pra todo mundo. Vou botar bala pra todo mundo aqui também. E maçã pra todo mundo. Vambora. Vou, vou. Deixa os meus aí, hein. Capão que eu pego. Vixeira que não tem mais nada ali. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. Só não tem. É um metralhador. Gente, gente, gente. Explosão perto. Eles estão perto já? Eles estão perto já? Eu escutei. Em cima, em cima, em cima. Eles estão em cima! Eles estão em todo lugar, né? Eles estão em todo lugar. Nossa, eles estão muito. Eu já sei. Não, não, não. Vai pro canto. E se a gente for pro canto? Ai, Erick. Não, porque daí não tem de todos os lados. Não sei também. Eu tô perdido. Cadê a Mara? Eu tô correndo pro canto. Ele tá falando. Ele tá falando. Meu Deus, quanta gente! Ele morri! Ele foi de arrasto. Estava nas costas. Gente, eu tô sozinha! Você tá sozinha, Mara. Venham, venham! Canelha! Ai! Ok, eu vou explodir meu caminho pra ninguém chegar em mim. Eu explodir meu caminho pra ninguém chegar perto. Eu explodir meu caminho pra ninguém chegar perto. Eu explodir meu caminho. Olha quanta gente! Chegou, amigo! Chegou! Chegou, amigo! Chegou, amigo! Meu Deus do céu! Boa! Eu matei um. É isso. Matei outro. Sutei eu! Não, relaxa. Pai tá vivendo. Pai, me ajuda, pai. Calma, minha filha. Meu Deus, cadê a Mara? Mas dá sozinha! Mara, Mara! Nas suas costas, Maria! Dois entrando! Ah! Droga! Eu matei um! Ok, João. Agora é você. Eu matei o que eu pude. Que maravilha! Cara, mas eu fiz o que eu pude ali! Você fugiu que eu nem... Ah! Em cima de você, João! É aquele negocinho, né? Ele vai descer, eu acho, hein? Se desça. Tá na esquerda. Tá indo pela esquerda. Ah, mas ela tá... Não. Ai, meu Deus. Preciso de espaço. Preciso de espaço. Eles passaram... Mas você passou por um baú, tá? Cara, eu acho que você tá em vantagem, porque eles estão muito espalhados. Então eles não tão muito perto. Ó! Você vai colocar com um agora! 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 Tem como, cara! Tem como, tem como! A gente matou muito mais do que a primeira vez agora! Verdade, verdade! Mara! Ai, que ra... Oi, João! Me dá resistência. Você não tem vergonha não, cara? Não, não, nunca é isso. Não tem mesmo, não tem mais. Não tem mesmo, não tem mais. Lá vem a resistência. Bom, peguei aqui todas as coisas que precisamos, temos que achar um baú agora, galera, pra gente poder ganhar desse cara. Bora! A gente tá com as TNT. Aqui, aqui, aqui. Alguém tá com as TNT lá no início, acho que tem um baú. Deu um problema neles, hein? Achei, achei, achei. Tá queimando, tá queimando. Aqui já tem, já. Já tá aqui, já tá aqui. Achei, madreu! Pronto, tá tudo aqui, gente. Vamos se preparar que a gente consegue, tá? Tá! Esse cara queimando mesmo, o cara queimando mesmo! Esse cara queimando mesmo não! Ok, ok, matei, matei, matei. O cara apareceu do nada. Com nada. Eu fiz queiminho. É, gente! Ok, gente, a gente tá muito perto dessa galera. Mas tem que ir pro canto, nós tem que ir pra algum canto. Morri, 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 morri. Achei, homem! Vamos sair daqui! Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Aqui é caminho deles, aqui é caminho deles. Por favor, é que eu não sei o caminho do João. Então. Eric, Eric, Eric tem muito aí na frente. Maravilha, ai me mataram, Mara. Ok, ok, o que eu faço da minha vida? Vocês estão quase se encontrando, Eric e Mara. Tá acabando... Eu tô cavando igual uma louca. João, você morreu? Eu tô sem munição, inimiga. O João foi com o Papai do Céu. Eric, segue aí, segue aí. Tá bem, Mara, eu tô nem repetindo. Eu tô achando o Eric, porém... Calma pra você esquerda. Calma, calma. Direita aí, peraí, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele, peraí. Achei, achei. Um tiro de bazooka pegou nos dois, que tristeza, brother. Foi uma péssima ideia chegar perto dele. Oi, Eric, que bom. Que ótimo, cara. Tristeza, brother, que tristeza. Terceira, quarta, quinta, décima rodada. Vou botar as coisas aqui no baú pra vocês, galera. Vamos lá que a gente consegue, amigos. Tenho fé em nós. Ó, peguei a super maçã mega poderosa. Agora não tem erro, tá? Estamos com a maçã mega poderosa aqui. Ah, é diferenciada, então. É diferenciada. O que? Alguém morreu na lava? Ok, tivemos uma vantagem, menos dois aí. O que tem que cavar até o fundo perto da lava? Daí não morre. Não, gente, deixa eles cavarem. Que confiança no time, hein? Não, mas não entendi, eu achei que era pra não cavar até a lava. Perto da lava. Perto da lava, tô cavando tudo que eu posso. Aí eles furam a gente. Caraca, mas eles gostam de revelar a gente, né? Eles revelam a gente. Tão mandando um oxi cá deles, não saber onde a gente tá. Isso é bom, né? Não sabe. Essas explosões... Certeza que tá. Eu tô com medo de cavar e cair na lava, sabe? Então, esse é o meu medo. Mas eu tô cavando, eu tô cavando. Eu consegui cavar aqui. Só seguir o meu buraco, vocês chegam lá. Tô chegando, tô chegando, então. Matei um, meu Deus! Gente, eu não vou falar. Matei, matei um, matei um. Tem gente aqui, tem gente aqui. Vai, Mara, que eu tô cavando. Ai, 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 morri. Tá todo mundo aí. Tô cavando, tô cavando. Tô cavando, tô cavando. Tô cavando sem parar, tô cavando. João, eu conheci a lava, pelo menos, que eu sou a maçã. Oi, João, eu tô nadando. Não acredito. Então eu deveria ter ido direto. Opa, oi, amigo. Oi, amiga, tá bom? Com maçã. Shift, shift, shift. Não sei que shift faz diferença. Amanda, que é... Morto. Morto só eu e você, João Vítor. Eu e você. Eu tenho a drill pra derrubar todo mundo. Eu tenho a drill pra derrubar, se eles vieram. Gente, uma pergunta. Tá chegando, tá chegando. A gente bazuca embaixo, João. Boa. Até o final de vocês. Meu pé, mano, atrás. Essa era a minha dúvida. O que acontece se vocês quebrarem o chão embaixo? Não, mas morreu por causa da TNT, porque a lava aguentava. Ódio, a gente tava com uma ação super poderosa. A lava não ia matar a gente. Matou foi a TNT, cara. Gente, agora a gente botou resistência. Quero ver morrermos, né? Agora quero ver. Vou botar uma menina aqui pra galera. Pode pegar, pessoal. A gente não vai morrer. A gente vai acabar com todo mundo, tenho certeza, tá? Ah, tamo com resistência. Nada bala, gente. Mas cadê as armas? Tá ali no baú, ó. Obrigado. Deixa o bazuca reserva aí, porra. Eu não botei bazuca nenhuma, foi não. Botei só a minigun. Eu só botei uma minigun. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio na minigun. Eu confio na trucofia, não, Ju? Não. Achar o de revelar aqui, mas não tem... Ok, achando a sã. Precisa que a gente tem resistência? Revelar. Aí, revela, revela! Nada, nada. Embaixo. Não. Nossa, onde será que eles estão? Não tô vendo ninguém. Longe. Ali, ó. Eles estão embaixo, eles estão embaixo. Hum, não consigo ver. Nossa, eu vi só uma formiguinha. Eles estão ali embaixo mesmo. Eles não nos soterrados. Olha, são os soterrados, nós somos tantos formiguinhos. Ok, sai, 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 sai. Isso aqui é bom demais, gente. Isso é bom na minha mão, na sua, é bom pra eles. Isso aqui é bom demais, é que tá bom demais. Uh, granada também aqui, ó. Caramba, mas a gente não encontrou ninguém até agora, velho. Até agora nada. Isso vai ser um breve problema. Gente, achei uma maçã poderosa, tá bom? Opa! Quem é que quer ficar com ela? Mas galera, não para de revelar, gente. Eu aceitaria, eu aceitaria. Então, um case, dona Mara Luísa. Eu já tenho, eu já tenho, obrigada, mano. Eles já sabem onde a gente tá então, né? Porque eles não param de revelar. Isso é verdade. JVNQ. Opa, peguei pra revelar. Não consigo ver ninguém. Eu acho que eles estão muito longe da gente. Tô apaixonando. Ali, ali tem um. Vamos matar o isolado, vamos matar o isolado. Matar o isolado, mata o isolado, mata o isolado. Tô de arma, tô de arma. Vai cavando, vai cavando. Cava lá, cava lá. Coitado, vai levar tanto... Vai devagar, vai devagar. Matar o isolado. Até mais. Iiiiiiiiiiiii! Boa! Matamos. Atrás ali, atrás. Uh! Cuidado. O negócio é a gente pegar eles do que eles pegaram a gente, tá? Ele tem um ponto de vida, ele tem um... Eu tô com algumas vidas aqui inteiras. Eu tô com algumas vidas inteiras. Mas será que o João nem se mexeu, né? Eu olhei pro João, não só olhei pra lá. Eu não, olhei, passou e vi o que estão se mexendo. Eu não vou mexer não, então. Ok, acabamos com alguns, vamos achar o resto. Matamos três, hein. Faltam 30. O negócio... Ai, nas costas, gente! Ali embaixo, ali embaixo. Nossa, eles estão tudo embaixo. Nossa! Ele tá só, ele tá só! Ele consegue, ele tem resistência, mas vamos lá. Matei um. O problema é que eu não tenho... Eu não vou ter muita munição! Matei um. Ok, TNT, TNT. Eita, ele saiu! Atrás, amor, atrás, amor! Nossa, não morre! O quê? Acabei mais um aqui, gente. Meu Deus! Gente, tem uma galera aqui! Larguei aqui, larguei aqui. Acaba com ele! Mas tem mais um? Tem mais um? Meu Deus, meu Deus, eu não sei onde eu tô. Ah, que bravíssimo agora. Gente, só falta quatro, hein. Eu tô seguindo o senhor JVNQ aqui. Não me siga, não! Não me siga, não! Eu nem sei o doutor. Tô com três relações. Inclusive, eu vou revelar eles pra ver se eu acho o restante. Eu nem sei onde vocês estão. Aqui, amor. Vem cá, aqui, aqui. Aqui, achei maravilhoso. Tá, tá. Maçã. Ai, tem uma galera aqui embaixo, ó. Peraí que eu vou atrás dessa galera. Vou atrás dessa galera que tá aqui embaixo. A resistência tá bom, né? Uh! O quê? Pode provar? Na prova, eu vou seguir o caminho que eles fizeram. Aí, ô, troca! Muitas lágrimas. Ah! Acabou, acabou com ele, acabou. Tira esse, que parante tira esse? Sou eu! Quê? Tu não tinha morrido? Não. Não, tá vivo! Ah, é. A vida é infinita. Não é infinita não, Putnamara. Não é infinita não. Alguém morreu pelo jeito. Ok, ok, ok. Matei com um. Matei um. Tem outro fugindo ali no fundo, vou pegar ele. Vou revelar. Revela, revela. Achei. Amanda morreu? Amanda, como é que tu morreu? Não tá infinita, não. Não tá infinita, não. Foi explodida por um Creeper. A vida não tá infinita, hein. Eita, Creeper. Pra quê? Ok, tem mais um vivo só, que é o sonho. Oi, sonho. Vou mandar aqui no chat. Cadê ele? Cadê você, linda? Nossa, ele tá muito longe, vamos lá. Vamos lá atrás dele. Nossa, Amanda morreu, cara. Eu não esperava que ela ia morrer com vida infinita. Ó, Amara, Amara, Amara. Ali é o Creeper, ali ó. Ah, ele saiu. Ninguém ganha no Creeper, né, João? É louco esse Creeper. O cara saiu! E eu tava seguindo. Achei. Acho que ele tava aqui por baixo. Embaixo, embaixo aí. Opa! Ai, que malaba! Lixos! Lixos! Easy! 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 Muito baixo! Nossa senhora! Ó, mas o Resistência não adiantou de nada, que a gente tava morrendo de qualquer jeito. Tava morrendo, verdade. Mataram a Amanda ali, né? Pois é, mataram a Amanda. Complicado, né? Me explodiram com o Creeper, velho. Pois é, então assim, ganhamos a partida de hoje contra 100 milhões de inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você curtiu. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau! Tchau!